Muito bem, meus amigos, o ator Paulo Gustavo apresenta uma melhora após o procedimento, uma melhora no seu quadro clínico após o procedimento de intubação. Nós acompanhamos aqui hoje durante o dia que houve uma piora no quadro, por isso a necessidade da intubação. Bom, fizemos uma live maravilhosa com muitos detalhes e agora nós vamos direto às atualizações, às últimas notícias sobre o quadro do ator Paulo Gustavo, que é aquele que fez a Minha Mãe é uma Peça, um filme de muito sucesso, recorde de bilheteria, um filme maravilhoso, um ator muito talentoso, com muita espontaneidade, já falei bastante sobre isso na live que fizemos aqui no canal. Então, está disponível para você que quer entender um pouco mais sobre o cenário, sobre o contexto da área da saúde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Diego Ganolli e é sobre isso que nós vamos conversar aqui, tá bom? Vamos para as atualizações aqui, ó. Nós temos o site Metrópolis trazendo para nós aqui algumas informações, informações do Léo Dias. Paulo Gustavo apresenta melhora no quadro clínico após a intubação. Segundo fontes da coluna, a situação do humorista já é considerada estável. Lembrando que isso aqui é uma informação do Metrópolis. Daqui a pouco a gente vai ter informações do próprio hospital, etc., da família. Vamos acompanhar. Está aí o ator que, quando não está caracterizado pela atriz lá, pela minha mãe é uma peça lá, a dona Hermínia, fica até difícil você reconhecer ele, né? E é engraçado como é que a pessoa muda tanto. Está aqui as últimas informações. Vamos acompanhar aqui, ó. Oito dias após ser internado no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por causa de infecções do pandebu, o humorista Paulo Gustavo apresentou melhoras em seu quadro clínico na tarde desta segunda-feira, dia 22 de março de 2021. De manhã nós fizemos uma abordagem. Eu vou repetir aqui de uma maneira muito direta. Eu desejo que Deus abençoe e que haja cura, melhora, saúde, tudo de bom, para, inclusive, força, né? Para toda a família que passa junto esse momento tão difícil. A coluna já havia entrado em contato com a assessoria de imprensa do ator, que informou que a decisão pela intubação foi para acelerar o processo de cura, já que ele é do grupo de risco por ter asma. Nós aqui, eu sou alérgico, tenho essas dificuldades também, então nasci com bronquite. Então, assim, quem já tem problemas de respiração é um assunto diferente. É um assunto diferente. É exatamente o grupo de risco, aí já não importa mais a idade. Tem algumas fotos aqui que foram publicadas, inclusive, né? Fotos de divulgação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A família está pedindo orações, a família pede e agradece. Palavras de carinho, né? Palavras que ajudem nessa hora tão difícil. E as orações também realmente são muito importantes, tá bom? Algumas fotos aqui que foram publicadas pela família dele. Salvo engano, tem uma publicação da mãe. Aí ele já está no processo artístico da produção lá do filme para se transformar na dona Hermínia, da minha mãe. É uma peça, tá bom? É muito bacana a gente saber que existe uma corrente do bem, pedindo orações aí e tal. Isso é Paulo Gustavo. Está aí várias informações sobre ele. Nós estamos ainda acompanhando que, nesses dias, nós perdemos o cantor Irmão Lázaro. Tem material aqui no canal, tem muita informação. E, além de perder o Irmão Lázaro, tínhamos já também acompanhado ali a situação, tendo em vista aí a situação de crise sanitária, o caso do Major Olímpio, né? Também foi outra perda nesse processo. A matéria ainda segue dizendo que, segundo fontes da coluna, o quadro de Paulo agora é estável e já apresenta melhoras, graças ao oxigênio que recebe na UTI. A mãe do intérprete, da dona Hermínia, faz orações diariamente às 12 horas, que é o meio-dia, às 15 horas e às 18, para emanar boas energias ao leito em que o ator está internado. A mãe dele também fez publicações, também fez ali... Tem um relato aqui de como a mãe dele está acompanhando. Saiba como a mãe de Paulo Gustavo está lidando com a internação do ator. Ela está em Niterói, ela está em Niterói, no Rio de Janeiro, com toda a sua família muito preocupada. Déia está encarando toda a situação com muita fé. Está aí a mãe dele, que aparece no final do filme lá, como inspiração do personagem. É verdade, o personagem, o filme inteiro, é a história da família dele, né? A história dele. Déia Lúcia, mãe do ator e comediante Paulo Gustavo, foi a fonte de inspiração que o levou ao estrelato. Foi por causa dela que, há alguns anos, Paulo conseguiu criar a hilária dona Hermínia, personagem mais famosa do ator até os dias de hoje. A notícia de que Gustavo está entubado devido a complicações decorrentes do pandebo do 19, deixou todos os fãs, assim como a família dele, estarrecidos. A coluna conversou com amigos de Déia para saber como ela está lidando com a internação do filho. Daí já tem algumas fotos publicadas, né? São fotos de reprodução do Instagram dele com a própria mãe. Nesse momento, aí é a dona Hermínia do filme Minha Mãe é uma peça. É um sucesso de bilheteria, né? Ele é famoso pelo papel da dona Hermínia no filme Minha Mãe é uma peça. É sucesso de bilheteria. Duvido muito que brasileiros não conheçam esse filme. É um filme muito divertido. E todas essas fotos são reprodução... É uma reprodução do Instagram, né? E o Paulo precisou ser entubado, mas já demonstra lá melhoras. E segundo o que nós estamos acompanhando aqui do Metrópolis, já há uma melhora no quadro clínico depois dessa intubação. Bom, se você quer acompanhar mais sobre saúde, sobre a realidade dos bastidores da saúde, a responsabilidade pela falta de leitos, a condução desse caso tão... dessa crise tão grande de saúde pública, você precisa assistir a nossa live que nós fizemos aqui pela manhã. Uma live muito importante. É só voltar alguns episódios atrás aqui no canal que você vai encontrar, tá bom? Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou o Diego Ganolli. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar nos comentários. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Apoie o nosso trabalho no Apoia-se. E assista também esta seleção que nós fizemos para você. E assista também. Até a próxima. E assista também.